Nesse vídeo eu quero falar com você que está na faculdade de Direito, que já é formado em Direito e que vai fazer o concurso do TSE dos Terrias, que é o maior concurso da história dos tribunais, concurso nacional unificado. E você que é formado em Direito já sabe o que você tem que fazer para analista judiciário da área judiciária, né? É o melhor cargo para você e na minha visão nem dá para conciliar. E olha o que eu fiz aqui. Fiz um super levantamento com o número de nomeações em cada um dos órgãos da justiça eleitoral, em todos os Terrias e no TSE, especificamente para esse cargo de analista judiciário. E eu vou mostrar para você aqui esses números para você tomar a melhor decisão, lembrando que você pode fazer a prova no seu estado e concorrer para qualquer região aqui. Então isso aqui vai ser muito legal para melhorar a sua estratégia. Então se você quer passar nesse concurso, já deixa sua curtida agora mesmo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Eu vou falar aqui primeiro, gente, os cinco primeiros em termos de nomeações, tá? Eu vou colocar a lista completa aqui também no final do vídeo para você analisar aí na sua região o número de nomeados para analista, tá? E eu também já fiz aqui no YouTube um levantamento completo com todos os cargos, tá bom? Com o total de nomeações de cada TRE. Vamos lá para os top 5 tribunais eleitorais em termos de nomeação para analista, para a galera formada em direito, o AJJ. Primeiro, que chamou mais, TRE Minas, 192 nomeações. Lembrando aqui que na lista geral de nomeações, o TSE ficou na frente, chamou mais de 500 pessoas. Mas para analista judiciário da área judiciária, o TRE Minas chamou mais, 192 pessoas. Depois, em segundo lugar, o TSE, Distrito Federal, com um número muito próximo, 188 nomeações. Depois, em terceiro lugar, TRE São Paulo, 72 nomeações. Só que aqui eu faço um destaque, né? Porque o TRE de São Paulo foi o TRE que veio com o maior número de vagas. Então, esse número aqui pode inverter e eu acho que São Paulo vai acabar chamando mais, tá bom? Quarto lugar, nós temos o TRE Mato Grosso, com 67 nomeações. E em quinto lugar, TRE Paraná, com 47 nomeações para a JJ. E lembrando, gente, que aqui na minha visão, esse número de analistas aqui não é necessariamente o melhor número para você tomar da sua decisão. Eu fiz aqui um vídeo completo, foi o primeiro vídeo que eu fiz com levantamento, com o número total de nomeações de cada TRE. Eu acho que aquele é o número mais seguro, porque aqui na divisão entre os cargos, a gente sempre tem uma flutuação muito grande, tá bom? Mas vocês pediram esse vídeo e eu fiz aqui. E agora eu quero fazer um levantamento legal também. Eu vou mostrar para você aqui, dentro de cada região, qual foi o TRE que mais nomeou analistas. Por quê? Eu acho que a melhor estratégia não é necessariamente você que é de um estado pequeno, sei lá, que em termos populacionais, o Acre, você necessariamente ir para São Paulo, sabe? Talvez não seja legal para você, porque você vai ficar mais longe da sua família. Talvez a melhor estratégia seja você ir para um estado grande da sua região, porque você vai ficar mais confortável, mais barato para viajar, para os seus familiares também irem visitar você. Eu acho que essa daqui talvez seja a melhor estratégia, até porque vai ter um movimento manada muito grande, de muita gente do Brasil inteiro concorrendo em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal. Então, eu fiz esse levantamento aqui também por região e vou mostrar para você. E no final, eu vou ainda colocar aqui a lista completinha para você de todos os estados, de todos os TREs e do TSE também. Na região norte, o TRE que mais chamou foi o Amazonas, com 45 nomeações. Na região nordeste, foi o TRE Ceará, 30 nomeações. E olha só que curioso, eu acabei de gravar o vídeo também para técnico, e para técnico foi diferente, Pernambuco foi o que mais chamou, e Pernambuco aqui ficou em quarto lugar. Centro-Oeste, TSE, gente, 188 nomeações, é o que mais chama. Depois, para você ter uma ideia da diferença, vem o Mato Grosso com 67, certo? Sudeste, o que mais chamou aqui? 192 nomeações no TRE Minas Gerais. E aqui também, para técnico, inverteu, porque era São Paulo no de técnico. Então, aqui nós temos sempre esse tipo de variação, e lembrando aqui que na minha recomendação, é melhor você olhar o número total de nomeações para entender aqui a ordem de grandeza dos estados, tá bom? Região sul, Paraná com 47 nomeações. Então, esses daqui são os estados que mais chamaram dentro de cada região. E aqui no final também, eu vou colocar para você a lista completa com o número de nomeações para na lista judiciária da área judiciária, para a galera formada em direito por estado, e você pode aproveitar aqui para tomar a sua decisão. E eu quero saber também agora, qual que é a sua decisão? Comente aqui, qual que é o seu estado e para qual estado você quer concorrer. Eu sei que a maioria aqui vai acabar fazendo o mais confortável, que na minha visão até é o melhor. Você fazer no seu estado e concorrer no seu estado, porque a maioria das pessoas querem ficar, claro, no próprio estado. Acho que isso daqui é natural. E aí, quando você decide já qual o estado que você vai concorrer, fica muito mais fácil, você fica mais leve, e consegue gastar energia naquilo que realmente importa, que é estudar forte e garantir ali os seus 90%, certo? E eu recomendo que você faça isso. Decida rápido, já faça sua inscrição e foco nos estudos, porque é isso que vai fazer a diferença, tá bom? E para você que quiser passar nesse concurso de primeira, tenho duas grandes recomendações. Está tudo aqui no link da descrição. Você pode baixar o nosso cronograma grátis, e ainda depois do cronograma, você vai ter uma grande surpresa sobre esse concurso. Aproveite aqui, que está disponível por tempo limitado, aqui no link da descrição. E também eu recomendo demais que você leia a carta especial que eu escrevi para você passar de primeira no TSE e nos TRS. Eu garanto para você que é a melhor forma de você garantir sua aprovação. Essa carta está disponível por pouquíssimo tempo, tá? Então, aproveite. Você tem na prática aqui uns 100 dias para passar nesse concurso. Você que está vendo esse vídeo aqui na data de publicação dele. E dá tempo de você evoluir muito, e você só vai ter benefício de estudar para esse concurso na reta final, tá bom? Qualquer coisa, leia a carta aqui. Eu garanto que você, se não decidiu ainda começar, você vai decidir a partir de agora. E comente aqui se você tem alguma dúvida, se você tem alguma indicação de novos vídeos. Lembrando que eu já gravei o vídeo completo, já está disponível para vocês aqui com a lista de nomeações aqui por estado para técnico judiciário da área administrativa e também uma lista completa com o total de cargos ali, o total de nomeações para todos os cargos dos últimos TRS. Então, aproveite para ver todos esses dados. Eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão muito mais consciente. Fechado? Está tudo disponível para você aqui. E é muito importante você deixar sua curtida agora. Se você gostou, deixa a curtida e faça sua inscrição no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Eu prometo te ajudar muito ainda nesse concurso, beleza? E claro, se você não gostou do conteúdo, deixe sua curtida e me conte porquê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E siga o Bitolei em todas as redes sociais. É muito fácil de encontrar a gente, muito conteúdo exclusivo para você por lá. E no Excel Twitter estamos com a Aprovação Ágil. É muito importante você seguir a gente lá porque estamos crescendo bastante e lá eu sou mais rápido na hora de dar notícias, tá bom? Então, vem na minha que você passa, tá bom? Vem na minha, na do Bitolei e do Aprovação Ágil, que eu tenho certeza que você vai passar. Inclusive, baixe o aplicativo do Aprovação Ágil. Está disponível de graça aí na loja oficial de apps do seu celular. Todos os nossos cursos ficam no nosso aplicativo, com todas as ferramentas que você precisa para passar nesse e em qualquer grande concurso do Brasil, fechado? A gente se vê em breve, gente. Prometo te ajudar ainda mais, tá? Tchau, tchau.